Bom dia né, vai com calma, paciência, o que pra você vai ser pra você, o que não é pra você não vai ser pra você, é simples, tá bom? Luta sempre, vai atrás de seus sonhos, entrega tudo na mão de Deus, confia nele, tá bom? Porque tudo no tempo dele vai acontecer com você, tá bom? Na sua vida. Não esquece disso não, muito importante, tá bom? Tudo está escrito, tá? Tudo. Só a gente sempre tem que lutar e correr atrás. E não adianta cara, tipo, ai quero tudo rápido, eu não sei o que, eu tenho mania cara. Quero rápido, 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 rápido. Cara, às vezes não adianta, calma, 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 paciência, vai dar, vai com calma, vai com calma, Kaisar, por favor. O que eu falei agora? Não sei o que eu falei. Deus marcou o tempo certo pra cada coisa, pra cada coisa, tá? Tudo vai acontecer no tempo dele. Beleza? É Deus. E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo, tá bom? Hoje vai ser o melhor dia no mundo, hoje vai ser o melhor dia no mundo. Eu tenho frio, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E já deu certo. Sim, já deu. Olha, esse é o nosso carro, Fawzi. Pode entrar, Fairuz, por favor, no nosso carro novo aí. Ah, acho, creio. Ah, Fairuz, tomara que você gostou do nosso carro. Ah, muito gostoso, muito conchigante. É, conchigante mesmo. Esse solzinho, maravilhoso. Tem que ser na praia, mas tudo bem. E aí, o que você acha do carro do Fawzi? Esse é o carro do Fawzi? Ah, não sei. A gente tinha um carro gigante quando a gente foi, lembra quando a gente foi dar uma volta lá no mercado? Hã? Eu esqueci o nome daquele carro. Era yate. Não, irmão. Valeu, galera. Aguardo novidade. Alguém conhece essa casa, gente? Sofá. Olha aí. Olha quem achei aí, gente. Olha quem achei. Olha. Eita. Epa. Ih, tô aqui. Olha aí. Psss. Psss. Ih. E aí, meus amores. Acabou por hoje. Graças a Deus. Ó, tô comendo um negocinho aqui. Epa. Hoje pode. Sexta-feira. Pode, não é? Fátima Vieira, obrigado, minha querida, pela presente. Olha aqui. Olha quantas cartinhas lindas. Muito, muito obrigado mesmo. Olha aí. Ação! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto